Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrilex. Vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde, família. Ateliê na TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. Você fica com muita alegria que comece mais um programa, sempre agradecendo você pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje, a Camila Martins vai trazer todos os detalhes do mundo fascinante do patchwork. Tem lançamento também que são os tecidos da Karsten. Temos uma aula, que sucesso, com a Daniele, que vem especialmente de Belo Horizonte. Já já a gente vai colocar a aula dela também. O programa de hoje está muito legal. Já vai avisando que o Ateliê na TV está no ar. Mas antes, rapidamente mostrar as colas da Tecbond. A cola branca, a PVA extra. Tem a cola instantânea, a viscosidade 1, 2 e 3. Tenha produtos aí diferenciados, como esse supertape fixa tudo, que vocês encontram nas principais lojas de artesanato. Quando for procurar por um produto diferente, principalmente no mercado de colas, procure pelos produtos da Tecbond. Tecbond.com.br barra artesanato. Enquanto eu cumprimento aqui a Camila, sempre trazendo novidades. Mas hoje não é seminole não, né Camila? Não, hoje não. Hoje nós vamos trabalhar com a técnica de blocos, que também é uma variação do patchwork. E é legal que dá para fazer almofada, caminho de mesa, bolsa. Coxa, manta de sofá, tudo. Só mudar o tamanho, né? E aí você faz uma série de coisas. E tem, muito legal que existem blocos que se você for unindo, ele vai formando outros desenhos. Esse que nós vamos ensinar é um deles. Nós trouxemos uma almofada, mas dá para fazer a variação também com caminho de mesa, com coxas, mantas de sofá. Nosso câmera vai invadir já já, porque eu quero mostrar todos os detalhes, que não é todo dia que a Camila vem aqui. Já já a gente vai falar do nosso festival, de Campos do Jordão, vamos falar bastante aqui no programa que está apenas começando. Vamos lá? Vamos. Para começar, Doutor, eu escolhi aqui quatro estampas dessa gama aí de estampas da Carcens, que está bem legal, tem uma variedade assim, tem muitas cores. Eu escolhi quatro, foi difícil limitar essas quatro, tá? Mas nos próximos programas a gente vai trazendo outras estampas, a coleção está bem bonita. Eu escolhi quatro e uma delas é neutra. Então, para cada cor, eu vou precisar de uma tira de 11 por 22, por 21, desculpa, 11 por 21, um pedaço de 11 por 11, que é um quadrado, né? E quatro quadradinhos de 11 centímetros. Por quê? Para cada estampa, eu preciso de um quadrado de 11 centímetros. Por que que esse daqui, Doutor, tem 21? Porque eu tenho aqui, ó, quadrados de 11, minha margem de costura para essa aula é de 0,5, tá? Quem for fazer com 0,75, ajusta aqui as medidas. Então, 11 com 11, quando eu costuro, como eu perco meio centímetro de cada lado, isso daqui 11 mais 11, 22, menos um centímetro que eu perdi, 21, tá? E a minha altura continua sendo os 11 centímetros, ok? Isso para a costura de 0,5. O que que eu vou fazer? Para cada um dos tecidinhos quadrados, eu vou unir com um claro. Alfineta, tá? Para não correr, pezinho de máquina, 0,5. O que que é o pezinho de máquina, Doutor? Nem para dentro, nem para fora. Sempre alinhado aqui na minha sapatilha. Ok? Vou fazer isso com os quatro, tá? Com as quatro cores. Não é necessário dar retrocesso aqui. Vou fazer aqui só em duas, por conta do nosso tempo, mas eu já trouxe as outras costuradas. Então, o que que eu fiz? Costurei, venho e passo a ferro. O que que eu vou fazer? Abrir as minhas costuras, tá? Então, passo isso daqui muito bem a ferro. Tirar esse alfinete. Ó, já tenho aqui as minhas outras costuradas. Tá? E para cada uma dessas, eu tenho aqui o meu composê. O que que eu vou fazer? Agora, vou começar a montar a minha peça. Sempre os brancos estão para fora. As cores neutras. Todo bloco, Doutor, ele tem um nome, tá? Esse daqui, no caso, ele chama Ribbon Weave. Ou fitas entrelaçadas. Como é que é no inglês? Como é que é? Ribbon Weave. Ribbon Weave. Weave. Ribbon de fita, né? Entrelaçada. Então, o que que eu vou fazer? Vou dispor aqui na minha bancada, ó. Não dá a impressão de que tem uma fita passando aqui por baixo do verde? Sim. Que o rosa tá passando embaixo do verde? Aqui é a mesma coisa, ó. O rosto também, né? No projeto, no passo a passo que nós disponibilizamos no site, tá lá o gráfico, inclusive com as cores, tá? Então, o pessoal de casa não vai ter dificuldade. Pra quem quer fazer isso daqui maior, é só continuar entrelaçando aqui como se estivesse seguindo rosa ou mostarda. Dessa forma, eu vou explodindo esse bloco, tá? Por onde eu começo a costurar, né? É, então... Que eu já estou olhando, ai, 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 né? Sempre quando a gente tem os blocos, ó, o que que eu vou fazer? Vou começar montando um mini bloco, pra depois eu ir unindo essas partes. Então, ó, deito esse daqui, costuro esse com esse. Enquanto isso, vocês viram aparecer no site do ateliê, né? Pra colocar também o site da Carsten, além do site do ateliê, que estão as medidas todas. Pedir pra pôr o site da Carsten também, pro pessoal conhecer um pouco mais desses tecidos, né? Desses lançamentos. Todo mundo conhece a Carsten pelas suas toalhas e agora também trazendo produtos para o patchwork também, que são esses tecidos. Ó, costurei. Pra eu não me perder, volto com o bloco lá no lugar de onde ele saiu, tá? Agora eu vou pegar esse daqui, ó. E aqui tem esse livro, que é o Luca Pet, né? Que vocês encontram aí pelo Facebook. Aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra mostrar, ó. Enquanto ela vai abrir aqui. Só mostrar que tem 45 blocos diferentes no site e no Facebook aqui, que a Camila Martins tem aqui. Ela tava me mostrando essa sugestão aqui. Enquanto ela vai costurando aqui... Vou fazer isso com as quatro partes, tá, Doutor? Perfeito. Eu já trouxe esse passo aqui mais adiantado, ó. Mas a dica é... Vai costurando e vai voltando ele pra posição, tá? Pra gente não se perder. Deixa eu pegar aqui meu passo, que já tá mais adiantado. Vamos lá, Doutor. Pá. Por aí, aqui. Aqui. É, é legal essa brincadeira, né? Fica lá brincando, né? Daqui a pouco sai um outro bloco, mas a finalidade é esse. Então, lembra que eu fiz mini blocos? O que que eu vou fazer agora? Costuro esse com esse e esse com esse. Pá. Enquanto ela vai costurando, que eu tô preocupado com o tempo, só queria que colocássemos imagens de Campos do Jordão, né? Pra você que quer preparar e quer fazer uma viagem inesquecível, indo pra Campos do Jordão, fazendo aulas de Pet Work com a Camila Martins e outros professores, vem aí a nossa décima primeira edição do Festival de Pet Work. Uma viagem incrível, se hospedar no Hotel Ouro Tour, vocês vão fazer cursos, vão conhecer novas pessoas, vão se divertir. Você pode dar de presente pra sua mamãe, pra sua esposa, pra quem você ama aí uma viagem como essa. Esse décimo primeiro festival será de 2 a 5 de junho e as vagas estão aceleradíssimas pra você poder aproveitar e curtir com uma viagem com muito Pet Work. Lá no nosso site tem informações de todas as nossas viagens, de todas as nossas caravanas. Pra você que gosta de Pet Work, bonecas, tem caravana pra Mega Artesanal, tem caravana pra algodão doce em Florianópolis, caravana pra Gramado também pela primeira vez, entre em contato e garanta a sua vaga. A professora Camila Martins será uma das professoras que estarão comigo e com vocês lá no Hotel Ouro Tour. Ó, Doutor, depois que eu uni os mini blocos, agora basta eu juntar um com o outro. Ah, duas. É, em nenhum momento aqui eu pedi pra unir costuras. A gente não precisou em nenhum momento aqui unir as costuras, juntar pra ficar casadinho. Exceto agora aqui nesse meio, ó. Como eu abri as costuras, eu venho aqui, alfineto. Ó, tá entrando aqui no meio e saindo do outro lado no meio também. Isso vai fazer com que as minhas costuras encontrem perfeitamente. Isso é importante pra ter um acabamento, né, legal e diferente. Esse caso aqui, Doutor, eu trouxe como uma almofada mesmo, não como uma capa, tá? Então, após fazer isso, o que eu vou fazer? Coloco em cima de uma manta, quilto da forma que eu preferi, ou com quilte reto, ou com quilte livre, e aí a medida final dela aqui vai ser 40 por 40. Ó, o encontro da costura aqui perfeito, por isso é bom usar o alfinete. Tá? Feito isso, passo aqui bonitinho, coloco em cima da manta. A proposta é almofada mesmo, não é capa. Então, ela tem medida final 40 por 40. Coloco direito com direito, eu usei o tecido lilás de forro, costuro toda a volta, deixando uma abertura. Coloco o plumante, ou o enchimento da minha preferência, e aí arremato com pontinhos invisíveis. Olha aí, o Luca Pet, aí mais uma vez o Facebook aqui, que a Camila sempre mostra no nosso programa, o Luca é o filho dela, né, e já tem até o Facebook, mas não é o filho dela não, são os projetinhos, as peças dela. Já tem fãs, né, o Luca já tem fãs. Olha aí o telefone também, pra quem quiser informações dessa potila e dos outros produtos e projetos que ela tem pra vocês. E não esquecendo também, você que tá à procura de uma máquina eletrônica, a máquina é a Singer Patchwork, ou você que está procurando aí pelos seus acessórios, né, você poderá entrar em contato aí, muita gente pedindo pra mamãe por presente do Dia das Mães, já que tá chegando aí duas semanas aí pro Dia das Mães. Você sim poderá presentear a sua mamãe ou a si mesma com uma máquina como essa, com mais de 90 pontos decorativos, tem um ano de garantia da Singer em todo o Brasil, já vem com mesa extensora e ao adquirir conosco também, você poderá receber diversos materiais junto, como os DVDs, tem kit de agulhas. Eu sempre falo aqui no nosso programa, que se você está à procura de uma máquina eletrônica agora pro Dia das Mães, então, a máquina é a Singer Patchwork. Nesse telefone, informações de todas as máquinas de costura da Singer, tem a Superb, né, que é a bordadeira e outras máquinas também, que poderão fazer toda a diferença pra você que ama trabalhar com costura, pra você que gosta de trabalhar com costura, essas sapatilhas também poderão ser adquiridas nesse telefone e aí nós temos diversos DVDs que instruem, né, passo a passo, como esses acessórios poderão ser utilizados até em máquina de costura mecânica. Tem plantão agora, pode ligar, tem o DVD da Camila também, no 011-3888-1300 ou pelo nosso site também que está aí aparecendo pra vocês. Obrigado mais uma vez, a Camila, sempre muito simpática. E agora sim a gente vai rodar a nossa dica de hoje, que eu já gravei com a professora Daniele, que vem especialmente lá de Belo Horizonte, que eu tenho certeza que o programa de hoje ainda continua com muitas novidades. E na nossa dica do dia, Daniele mais uma vez vai mostrar todos os detalhes das suas peças e todos os seus segredos. hoje ela trouxe muitos carimbos, né, da outra vez ela trabalhou com os papéis dela, são mais de 200 modelos, hoje ela vai mostrar como você pode com carimbo aí valorizar as suas peças, as suas caixas, o seu artesanato, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Bem-vinda mais uma vez aqui pro nosso programa. Ali você trouxe várias peças com carimbo, né? Só carimbo, Tô, tá? Não parece, né? Parece que tem papel. Gente, não tem papel nessas peças, as peças é só carimbo. O pessoal me pergunta, mas Daniele tem papel? Não, é carimbo. Ficou lindo, né? Ficou lindo demais. E valoriza, né? Eu gosto de trabalhar com carimbo, ainda tá assim, super em alta. Ah, essa eu apaixonei com essa verdinha. Então, fácil de fazer, qualquer um pode fazer e trabalhar com carimbo aí. Então, eu vou dar as dicas hoje. Ótimo. Aproveitar que não é todo dia que ela vende Belo Horizonte, né? Pra vir aqui pro nosso programa. As dicas legais aí pra vocês. Esse dá uma transparência, parece, né? É, esse é só uma sombra, assim, bem leve, né? Uma caixa mais leve. Olha aí, mostrando várias peças. Você mesmo assim, você pinta toda ela, tudo mesmo que vai trabalhar. Assim, não, aí a gente tem que ter um preparo, né? Tem um preparo embaixo, como você vai preparar. Gostou, né? Vamos lá? Vamos trabalhar? Bora. Então, vamos lá, gente. Vou ensinar você a usar carimbo. Nós estamos na Artifaz com... Nós temos mais ou menos 150 modelos de carimbo. Amo carimbo também. Você pode usar carimbo direto sobre a madeira, sobre o papel, sobre o tecido. A única diferença do carimbo pro tecido é a tinta que você vai usar. Então, aqui eu vou usar a tinta PVA, porque eu estou usando em madeira. Mas se eu quiser usar carimbo no tecido, eu vou usar a tinta de tecido. Super fácil. Então, você que ainda não sabe trabalhar com carimbo, vai aprender agora e vai ver como é fácil. Vamos lá? Gente, primeira coisa aqui, então, é passar tinta PVA na caixa. Aqui eu já tenho uma caixa que eu trouxe, já passei aqui a tinta África, PVA nela toda, dentro, fora, pra dar um acabamento bem legal. Já dei uma lixada. Depois de passar a tinta, eu lixei. Eu quero esse acabamento bem rústico. Então, aqui a parte de baixo já está pronta. A parte de cima, eu pintei com a tinta camussa, por dentro e por fora. Então, já está pronta pra receber agora os carimbos. Primeira coisa, nós vamos fazer, então, um sombreado. Então, eu vou sombrear aqui, vou usar a tinta ocre. Tinta ocre PVA. A primeira coisa é sombrear. A gente não fica legal se fazer um chapado. Então, vamos fazer debaixo de um sombreado e nós vamos bater os carimbos. Eu vou pegar aqui, eu faço uma bonequinha de pano. Chamo de bonequinha de pano. Faço assim, ó, um pedacinho de pano que a gente junta assim. Molha um pouquinho, tá? Tira o excesso aqui. Põe um pouquinho na tinta. Deixa eu pegar um pouquinho aqui com o pincel. Pronto. Tira o excesso. Então, eu fiz minha bonequinha aqui, ó. Um pouquinho mais molhadinho. Pronto. E aí, eu vou, ó, passando aqui, dando uma sombreada. Primeiro, eu estou usando o ocre. Com um paninho. E você vai fazer isso aqui, ó. Em volta de toda a caixa. E também nas beiradinhas aqui. Precisa fazer isso? Não, eu acho que dá um charme no seu trabalho. Vai dar uma textura, um fundo aí bem legal. Depois, quando você bater o carimbo, você vai sentir aí que ficou um fundo bem trabalhado. Então, coloquei um amarelinho aqui em volta. Não, deixa o meio, mas sem trabalhar, tá? Só nas laterais aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Então, agora, vamos pegar um pincel pituar. E aí, eu vou fazer uma estonagem aqui em volta. Com a tinta África. Tiro o excesso. Bato bem o pincel aqui. E vou, ó. A gente chama, que a gente falou, estonar. Então, você vai fazendo isso daqui, ó. Que é esse sombreado com o pincel pituar. Sempre em círculos, sempre em círculos. Tira aqui o excesso. E vai sombriando. Sobre o amarelo. Sempre em movimento circular? Sempre em movimento circular. Eu gosto de movimento circular. Se eu achar que tá muito forte, eu venho com o paninho, tiro o excesso, né? Vai espalhando aqui. Mais um pouquinho do lado de cá. Engraçado que a gente vê assim a peça pronta, a gente nem imagina, né? Toda essa preparação, essa preocupação que você tem com o fundo da peça, né? Pronto. Tá vendo? Já temos um fundo aqui preparado. E aí você vai fazer essa mesma coisa aqui nas laterais da sua tampa. E aí, então, vamos passar, então, para o carimbo agora. Estamos com o fundo preparado. Mais ou menos, né, gente? Faltou aqui as laterais. A gente não tem tempo pra isso, mas você em casa vai ter tempo pra se divertir e fazer a sua caixa aí. Então, o que eu faço com o carimbo agora? Eu escolhi qual carimbo que eu quero usar. Porque tem muitos, muitos, né? Carimbo, assim, pra gente usar, tem uma infinidade de carimbos. Então, aqui eu trouxe só alguns. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu vou fazer um sombreado ainda com carimbo de folhas. Eu vou fazer um sombreado bem levezinho de folhas aqui. Então, eu vou botar aqui a tinta África num pedacinho de EVA. Olha, sabe o que serve também? Aquela bandejinha de isopor? Aquela que vem frios? Então, aquela bandejinha também é ótima pra isso, tá? Aqui eu usei um pedacinho de EVA. E aí, passei aqui um pouquinho da tinta África. Ponho o carimbo aqui, ó. E vou dar uma sombreada. É bem pouquinho. Esse daqui, eu só estou sombriando. Então, você não precisa ficar repondo a tinta, porque essas folhas aqui, ó, elas vão ser o fundo. Ah, mas não ficou a folhinha inteirinha? Ficou só um pedaço? Não se preocupe, tá? E eu vejo que você vai meio que aleatoriamente. É, é só pra fazer o fundo. Isso, vai fazendo assim, nada assim muito certinho, bonitinho, não. Tá? Ok, o nosso fundo tá pronto. Então, agora eu vou bater as flores que a gente vai pintar. Então, aqui eu vou pegar uma carimbeira. Pra mim, pintar, eu gosto de fazer com carimbeira. Então, aqui, ó, eu escolhi esta flor. E aí, eu vou passar a carimbeira direto nela. Passei a carimbeira na minha flor toda. Vou carimbar. Aí, você fala assim, mas tem que ser carimbeira? Pode ser com a tinta? Pode, você pode fazer isso com a tinta. Tá? Mas se eu vou pintar, eu gosto de fazer com a carimbeira, porque a tinta pode correr o risco de na hora que você for pintar a sua flor, você tirar a tinta. Então, eu gosto de fazer com a carimbeira, que eu acho que dá um risco mais legal. E esses são um dos mais de 300 modelos, né? A gente tem bastante, viu, Doutor? Eu até perdi as contas. Cada vez eu faço um novo, um diferente. O legal é que o desenho fica na frente, né? Pra você lembrar qual que é a carimbo, né? Ah, sim, é. Quando você tem vários aí, tem o desenho na frente do carimbo, né? Vila ao Paris, arabesco, tem algumas escritas, é bicicleta. Bati aqui um pedacinho, as flores, tá vendo? Não ficou inteira, só três inteiras e as outras pela metade. Até aí tudo bem, né, pessoal? Fácil e gostoso de fazer. Então, agora, vamos colorir a flor. Você vai colorir com um pincel macio, de cerdas redondas. Aqui eu vou usar três tons. Eu vou usar laranja, marrom e amarelo. Então, eu vou usar três tons aqui, ó. Eu começo sempre com o pincel redondinho e bem aguadinho. Então, aqui, ó. Vou umedecer meu pincel. Tirar esses daqui. Vou umedecer meu pincel. Hidratar ele. E aí, vou começar aqui agora, então, com o... Não, amarelo não. Vou começar aqui, então, com o marronzinho. Vamos lá. Hidratado. Vou começar a colorir a minha flor com o marrom. Um pouquinho mais de água, que eu quero ele bem úmido, assim, joia. Bem úmido. Não se preocupe, se ao bater o seu carinho, ficou algum cantinho sem bater. Não fica legal se você vir com o pincel e querer... Ai, ficou esse pedacinho. Eu vou vir com o pincel pra fazer. Não fica legal, tá? Olha, agora você vai juntando o laranja com o marrom. Vai fazendo um sombreado, juntando o laranja com o marrom. Não pode ficar bem distinto uma cor da outra. Tem que ficar, assim, juntando mesmo. E vamos colocar o amarelo nas beiradinhas aqui, ó. A gente finaliza com o amarelo, vai juntando. Mais o amarelinho. Vai molhando o seu pincel. O legal é as três cores juntas. Aqui. Pra colorir o carimbo, geralmente a gente usa tintas aguadas, assim, não é tinta pura. Tinta mais aguadinha, um tom mais aguado quando você vai colorir a parte que você pintou de carimbo. Legal? Então agora vamos fazer o miolinho. O miolinho eu usei o marrom um pouco mais escuro. Aguadinho também. O aguadinho fica mais ralinho, né? Ele até espalha melhor. E aí ele aparece o desenho de baixo, né, Doutor? Porque se eu faço uma tinta grossa aqui, eu vou perder o desenho de baixo, né? Quero escurecer um pouquinho mais. Pronto. Eu vou fazer isso aqui em todas as outras flores. Deu pra pegar, gente? Tá vendo? Não é difícil. Você vem com uma tinta aguada. Vou fazer mais um pedacinho aqui, ó, pra vocês ficarem em casa craque mesmo. Toda vez que você vai colorir uma pintura de carimbo, você vai vir com a tinta molhada, a tinta mais aguada, a tinta PVA mesmo. A tinta mais aguadinha. Olha, aqui eu passei o marrom e aí eu vou, então, clareando os tons. Agora eu venho com o laranja, misturando com o marrom. Essa mesma técnica eu usei nas outras caixas aí, ó. Sempre tinta aguada, misturando os tons entre si. É uma característica da pintura com os carimbo. É, porque se eu uso uma tinta chapada grossa, eu perco o desenho do carimbo, né? O fundo, né? O fundo do carimbo, isso mesmo. Então... E eu gosto de misturar um tom com o outro, eu acho que fica super legal quando você entra um tom no outro, assim, não fica aquela coisa de uma cor só, né? Mas pode também, se o pessoal de casa diz, ah, mas eu quero pintar um tom só, criatividade é que manda, né? Agora eu vou usar, eu nem lavo o pincel, você vê que de um pincel eu já vou para um outro tom. Agora eu vou... aqui dentro. No final, depois que secou todas as flores, eu vim fazendo um sombreado de branco no miolo aí. Então eu dei um sombreadinho, um leve sombreado de branco dentro do miolo. Agora se eu quiser um pouquinho mais de amarelo, não, Daniela, eu quero um pouquinho mais de amarelo nas pontas, ok? Então você capricha mais o amarelo. Quando você for usar o amarelo, você capricha mais na luz aqui, ó. Porque a gente sempre tem que ter um tom mais claro para dar luz. Então aqui eu vou caprichar aqui um pouquinho mais o amarelo, eu quero que dê luz na minha pétala aqui, na beiradinha dela. Então... Quando a gente coloca um pouquinho mais de amarelo na beirada, a gente percebe que ela dá uma iluminada. E aí depois de seco, eu vou vir com um pincelzinho que a gente chama de pituar e vou passar o branquinho aqui dentro para dar uma luminosidade branquinha. Viram como é fácil de colorir? Então aqui eu não tenho como terminar de colorir todas as flores, vocês viram que é super fácil. E aí eu gosto muito de usar fitas, eu e minhas fitas, né, Doutor? Fitas lá em cima, né? Você vê um tom que combina, né? É, eu gosto de usar fita em tudo, né? Então aqui a gente cola com uma cola de silicone, você vem colocando aqui, colando uma fita gorgurão, eu uso muito fita gorgurão, que eu acho que combina bem com o nosso trabalho. O pessoal às vezes me pergunta, mas a fita não mancha? Não. Essa fita de silicone não mancha, o gorgurão não, porque o gorgurão ele é mais grosso, tá? Então você pode colocar aqui, ó, para dar acabamento na... Você passa algum verniz, algo em cima, você gosta? Então aí, isso é uma dica legal, hein? Já tinha esquecido de falar isso, foi bom você ter lembrado. É o seguinte, a gente usa só ou tinta spray, verniz spray, tinta não, verniz spray fosco, eu sempre uso fosco, eu gosto do fosco, eu gosto do estilo fosco, tá? Então é verniz spray fosco ou cera pastosa incolor, cera. Sei, ela dá um efeito, né? Sabe aquela cera de casa mesmo? Cera pastosa, não pode ser a líquida. Cera pastosa incolor ou verniz fosco. Dá uma sprayzada aqui, né? Hoje em dia... Ou você passa uma cera pastosa. Essa cera pastosa que eu usava para lavar piso não está achando muito, o pessoal está reclamando, né? Ela não é muito fácil de achar, não. Eu sei. Tem algumas lojas de artesanato que já vendem, é embalada, porque ela não é fácil de achar, mas ela fica um lustro legal assim, sabe? E é o que eu uso. O verniz que eu uso é esse. Você usa verniz fosco, verniz acrílico, uso, pode, você pode usar. Mas bem menos, tá, gente? Eu uso mais essa. Que luxo as suas peças, né, Daniela? A gente adora mostrar as peças da Daniela, que tem um capricho com artesanato, não só com as peças de carimbo, nós já mostramos a aula dela com os papéis. E eu aproveito para falar um pouco da arte fácil, para você que não conhece, né? São mais de 220 modelos exclusivos de papéis para scrap. Aqui estão alguns dos modelos, né? Vocês estão vendo aí, no site vocês vão conhecer um pouco mais desses 220 modelos. Vocês estão vendo também aqui, esses apliques, ó, que é o Shipbird, né? Como é que é? Shipbird, é isso mesmo. Shipbird, ó. Falou certo. Olha os detalhes deles. São mais de 300 modelos, tem os stencils também, e que vocês encontram também através do site, né? Se você não tem aí a loja de artesanato perto da sua cidade, da sua região, onde você irá encontrar os produtos da arte fácil, no site arte fácil artesanato, você vai encontrar um pouco mais desses modelos. E o pessoal que tem loja, tem ateliê, que queira revender os produtos da arte fácil, pode ligar também no 0 operadora 31 32019184, em horário comercial, ou visitar o site também, para conhecer um pouco mais desses produtos, que tem valorizado muito o trabalho artesanal, até porque a Daniele tem essa preocupação de ao longo de todos esses anos, e pela sua experiência, aplicar aí em papéis exclusivos, Shipbird, tudo para deixar aí o seu artesanato, e os carimbos também, né? Que acho muito legal, né? Porque é um investimento que a pessoa faz de comprar 5, 10 carimbos, mas que depois ela vai utilizar em muito, né? É um investimento único, único, ela comprou uma vez só. Eu acho que valoriza muito. Obrigado, Daniela. Que bom, que bom que você gostou. Manda um beijo para os mineiros aí que acompanham o programa. Um beijo para os minerados, aliás, para todo mundo, né? Para os paulistas, para os cariocas, para esse Brasil todo nosso, um beijo grande para vocês. Ela viaja muito por todo o Brasil, a Daniele sempre levando o talento da arte fácil, o estande dela é sempre lindo, no site tem informações. Lembrar também para vocês que acompanham o nosso programa, que no nosso site, ateliinatv.com.br, antes da gente terminar o nosso programa, eu queria lembrar que no nosso site você pode assistir e rever todas as aulas, não só neste canal, como nas outras emissoras, gratuitamente. Você que não conseguiu assistir o programa de manhã, ou o programa de agora, ou porque está trabalhando, ou porque a cobertura do canal não chega na sua cidade, conte as suas amigas e conte a todas as pessoas que você conhece que no nosso site, não só os programas, como também os moldes, os riscos, para que você possa aí explorar e trabalhar com muito artesanato. Então acesse agora mesmo ateliinatv.com.br. Obrigado, Daniel, e obrigado você pelo carinho, pela gente, manda beijo, 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 e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!